Agora vamos cantar parabéns para o nosso amigo Gamela Fido Vento, que dia 8 de março fez aniversário, galera. O time é... Hoje na nossa cidade, cada aniversário a gente tem que comemorar dobrado, porque é só diminuir. Depois dessa pandemia, a gente sabe que a gente perdeu muitos amigos, muitas pessoas importantes, a gente tem só que agradecer. Então, Gamela, parabéns mais uma vez pelo seu aniversário, estamos firmes sempre e a gente quer que você esteja com nós por muitos e muitos anos, beleza? Parabéns para você, dessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você, dessa data querida, muitas felicidade, muitos anos de vida. Viva o Gamela! Está aí o Gamela e a Dona Negrinha. Vamos falar. O Gamela, a Dona Negrinha, a Dona Negrinha. O Gamela, o Gamela. Também agradecer, né, pela recepção, né, você nos dá todo o apoio aí, eu sei que estudar nós temos a vida, passamos com família, mas tem que aproveitar os momentos. Agradecer a sua mãe que está recebendo a gente, as suas irmãs, né, que estão aí trazendo comida para nós, mas é, isso é muito bom, essa reunião que o Carlin falou, tendo oportunidade, com saúde, nós não podemos deixar de viver esses momentos. Então, parabéns mais uma vez para você, para a sua mãe, muita saúde, felicidade para as suas irmãs e para todos que estão aqui, né, participando desse momento, isso é muito gratificante. Então, obrigado. Obrigado. Então, vamos lá, vamos aqui meu amigo, está aqui meu amigo Orvando com meu amigo, vou descer, é isso aí. Eu moro aqui, Paco. Eu moro aqui, vai para o amor. Aqui agora, está aqui meu amigo Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo Costa, o meu amigo, Ronaldo Silva, o meu amigo. Porra, caralho. Estamos juntos. Está aí, beleza. Vai de novo, vai de novo. Estamos juntos. Grava de novo. Ai, ai, ai. Grava de novo. Grava de novo. Eu quis rir. Está aqui meu amigo. Vai de novo. Aqui meu amigo Edinho, TV de Goiatua. Aqui meu amigo Enes, popular, todo mundo conhece como Divino. E está aqui o Pedalada. E está aqui meu amigo Ronaldo do Alarme, CPB, CPF. Aqui meu amigo Jorge. É isso aí. O Jorge mais é nosso amigo Pedalada. Está aí. É isso aí, galera. Firme. Próximo. Vamos lá. Aniversário do meu amigo Gamela. Abraçando o seu vizinho. É, tem um vizinho do lado ali, abraçou o seu amigo ali. É. Foi lá, tudo bem. Aniversário do Gamela. É isso aí, galera. É isso aí, galera. O que é o meu amigo? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Ninguém me ajuda, só nós. Está aqui meu amigo Agnaldo. É, vamos lá. É aniversário aqui com o Ito Campo. Meu amigo presidente de Vônia, apresentando meu amigo... É, o cara está aqui no telefone. O cara está aqui no telefone, parece que está no telefone aqui, ó. Está no telefone aqui, já vai. Já vai. Está aqui agora a mãe do nosso amigo João Paulo. É isso aí, galera. É, a mãe do... É, o cunhado agora, meu amigo cunhado. Cunhadão vai dar um abraço aqui no Zé Gamela. E a família toda. Deus vai te abencar, com muita paz, com muita saúde. Deus vai te abencar. Você vai no caso, tá? É, o bom sim. Olá, eu almoçava. Não pode, não pode. Só aquele maluco não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Ah, aí meu amigo agora, Agnaldo Alcenas, para analisar o seu cunhado. Quero agradecer aqui. Além de ser meu cunhado, é um cara bom de coração. Aqui a volta toda hora. É isso aí. Só eu sei o que ele já passou na vida e nós já passamos juntos. E nós estamos. Aqui não abandonamos o barco, não. É isso aí, estamos juntos. É isso aí. Agora a mana. Agora as mana. Vira para cá que as mana. Tá aí a mana 1, mana 1 e mana esquerda. Tá aí. Pode falar, Gabela. Quero agradecer aqui, de coração, minhas 12 irmãs. A melhor da família é ela, mas é a mais réia. E essa aqui é a rei do café. É, isso aí também. E agradecer todo o meu coração pela comida que ela tem. Isso. Porque isso não tem preço que pague. Exatamente. A filha tem a sabência e tem o amor. Então no momento eu estou curtindo só o amor. A frica depois vai reencar. É isso aí. Fica a merda com as tuas duas irmãs. É, é isso aí. Tá. Seu vizinho. Seu vizinho, Paulo. Eu não peço. Só carotinho. Só carotinho. Tá aí. Beleza. É isso aí. Só carotinho. Tá aí. Vamos pegar uma carotinha. A família do nosso amigo Paulo. Tá aqui também. É isso aí, galera. Tá aí meu amigo Marcelão. Tá aí meu amigo da carne. E agora eu vou encerrar aqui. O aniversário do Gamera foi dia 8 de março de 2022. É isso aí, galera. É isso aí. É isso aí, galera. Tá aqui meu amigo João Paulo. Nós é o amigo Naldo do Panamá. É isso aí. E agora eu vou me encerrar. No domingão aqui. Certo? Combiados. Aqui o Guilherme que não veio cá dar os parabéns. Entendeu? Ó. Todo domingo. Todo domingo. É brincadeira se quer mais. Não sei. Tem nada meu amigo. É isso aí, galera. Vamos encerrar daqui. Ok? Um abraço. Fique com Deus.